O Terezinense pintou o rosto para ir às ruas, mas não era para torcer pela seleção de futebol. Cerca de 15 mil pessoas, segundo a PM, se integraram ao movimento reivindicatório para protestar. Entre as causas, contratação de professores, descriminalização do aborto, passe livre e melhoria do transporte público. Aqui a gente não tem um sistema público de qualidade de transporte, porque se é público, por que tem que ser pago? O Espírito Santo tem passe livre, e é isso que a gente grita aqui, passe livre. A maior passagem de ônibus é cobrada no Piauí, cujo percurso é o menor, então a nossa passagem de ônibus é a maior. Temos que lutar, passe livre para estudantes. O vendedor Cleiton deixou o trabalho para vir mandar um recado aos gestores. Um trabalhador como eu não tem a menor condição de ganhar um salário mínimo de pagar uma passagem de ônibus de 2,10. Integrantes do Ministério Público se manifestaram contra a PEC 37, que tira poderes do órgão. A PEC 37, ela restringe uma atuação que é primordial para justamente a defesa da sociedade, que é os atos de corrupção que existem no Brasil e que levam nada mais nada menos do que 2% do PIB. Da avenida Frei Serafim, os manifestantes seguiram para o centro da capital. Houve apenas um momento de tensão. Nesse momento está havendo um corre-corre de estudantes aqui. A gente não sabe identificar o que é que causou, mas muita gente correndo. Um princípio de tumulto. Os estudantes realmente se espalharam no meio da Frei Serafim. A gente vai chegar aqui para ver o que está acontecendo. Vem! 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 Olha só, acabam de estourar outra bomba, hein? Estourou outra bomba aqui na Frei Serafim. Foi isso que... Olha só, a terceira bomba acaba de estourar aqui na Frei Serafim. Algumas pessoas começam a estourar fogos de artifício por aqui. Isso realmente causou aqui uma... Os estudantes se espalharam por esse motivo. E, de certa forma, desarticulam um pouco o movimento, que até agora pouco acontecia de forma pacífica. O movimento passou sem grandes transtornos pela rua Antanino Freire, onde fica o Palácio de Karnak. Ninguém parou, mas o que se pôde ouvir foram muitos gritos de protesto e apitos em forma de vaia. Na verdade, é uma vaia, é uma manifestação, uma vaia por tudo que está acontecendo e que já aconteceu no Brasil, sobre corrupção, desvio de dinheiro público e a falta de educação, investimento. O ato, além de pacífico, foi marcado pelo patriotismo. Conseguimos conquistar com o braço forte! O ato, além de pacífico, foi marcado pelo patriotismo.